A Bíblia narra uma história de uma adolescente, jovem sonhador O décimo primeiro filho era o preferido e tinha todo o amor Seu pai Jacó não disfarçava, seu olhar brilhava ao ver José crescer Mas seus irmãos o invejavam, já não suportavam com ele viver E foi traçado um plano, algo desumano, o próprio irmão foram vender E ao ver rasgado o manto, o pai rasgou-se em prantos, pois pensou no filho a morrer Não sabia ele que os planos do Senhor, ninguém pode deter Quando Deus traça um plano, o mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho está no coração de Deus, pertence a Deus E Ele faz acontecer Quando Deus traça um plano, ainda que o mal venha se levantando A maldição em bênção Deus vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode frustrar nos planos que Deus E foi traçado um plano, algo desumano, o próprio irmão foram vender E ao ver rasgado o manto, o pai rasgou-se em prantos, pois pensou no filho a morrer Não sabia ele que os planos do Senhor, ninguém pode deter Quando Deus traça um plano, o mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho está no coração de Deus, pertence a Deus E Ele faz acontecer Quando Deus traça um plano, ainda que o mal venha se levantando A maldição em bênção Deus vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode frustrar os planos que Deus descreveu Ele abriu o mar, fez o sol e a lua parar Pra tomar que Ele cuida dos céus Ter leão, ter do ar Se Ele abre, ninguém fecha Se levanta, quem pode humilhar Ele não te esqueceu Ele vai cumprir tudo o que prometeu Quando Deus traça um plano, o mundo pode até tentar matar teu sonho Mas quando esse sonho está no coração de Deus, pertence a Deus E Ele faz acontecer E Ele faz acontecer A maldição em bênção Deus vai transformando Pra cuidar dos céus Ninguém pode frustrar os planos que Deus descreveu Escreveu Ninguém pode frustrar os planos que Deus descreveu Ninguém pode frustrar os planos que Deus descreveu Escreveu Oh, 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 oh